Mais de 20 pessoas morrem durante a operação da polícia em comunidade do Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, número de mortes em tiroteio em escola de ensino fundamental é de pelo menos 21. No dia que marca três meses de guerra, a presidente da Ucrânia denuncia massacre no leste do país. Laboratório Moderna começa a desenvolver vacina contra a baríola dos macacos. Câmara dos Deputados começa a estudar cobrança em universidades públicas. Caravana do governo começa em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, levando cursos e oportunidades para mulheres que querem empreender. Surfista alemão bate recorde ao passar pela maior onda do mundo com 26 metros de altura. E no Dia Nacional do Café, é hora de fazer uma pausa para um dos melhores produtos do mundo. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, comunidade localizada na zona norte da cidade, deixou ao menos 22 pessoas mortas. Os agentes buscavam prender chefes do Comando Vermelho escondidos no complexo. O confronto dos policiais começou às quatro horas da manhã desta terça-feira na zona da Mata, que fica próxima ao complexo. De acordo com a inteligência policial, a operação, apoiada por um helicóptero blindado, teve como alvo os líderes da maior quadrilha do crime organizado do Rio, o Comando Vermelho, que estavam escondidos na Vila Cruzeiro. Durante a manobra militar, foram apreendidos 13 fuzis, quatro pistolas, 12 granadas e uma quantidade grande de drogas. Além disso, a ação conseguiu a recuperação de 10 carros e 20 motos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou pelo seu porta-voz que os confrontos vão continuar e que o objetivo principal da manobra é localizar os criminosos de outros estados que se escondem na comunidade da Penha. Ainda segundo os policiais, a ação estava sendo planejada há meses e foi deflagrada para impedir uma suposta migração para Rocinha. O presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, disse que as autoridades precisam responder algumas questões sobre os frequentes casos de ações e como a cidade do Rio de Janeiro vive há décadas na situação típica de guerra civil. Além disso, Carlos Costa reiterou a importância da presença policial para a proteção civil. Como ignorar o valor de quem no exercício da sua profissão se expõe a risco constante de morte? Não podemos também amarrar os braços das forças policiais e permitir domínio territorial armado por parte de facções criminosas. As frequentes mobilizações das forças policiais na região auxiliam no controle da criminalidade na cidade. Em fevereiro, uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, também na Vila Cruzeiro, deixou pelo menos oito mortos após intenso confronto. Por precaução, três escolas da Rede Municipal dos Complexos da Penha e do Alemão precisaram ficar fechadas devido ao confronto, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Após a ação, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um procedimento investigatório criminal para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação conjunta do BOPE da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro. O Ministério Público Federal também investigará a participação dos agentes da PRF na ação, que resultou em ao menos 22 mortes, entre elas de uma moradora. Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas, Estados Unidos, deixou ao menos 21 mortos nesta terça-feira. O incidente foi registrado na cidade de Uvalde. O suspeito pelos disparos de 18 anos também morreu no local, segundo as autoridades americanas. Até o momento, 18 crianças e 3 adultos, incluindo uma professora, morreram no ataque. A escola recebe alunos de 5 a 10 anos. Além das mortes, ao menos 13 estudantes deram entrada em um hospital da região com ferimentos. Uma criança e uma mulher de 62 anos precisaram ser transferidas para uma cidade vizinha, para um centro de saúde especializado em traumas. A guerra na Ucrânia completou hoje três meses, gerando consequências no mundo inteiro. Com a morte de milhares de civis e militares, o presidente Volodymyr Zelensky denunciou o massacre no leste do país. Depois de afastar as tropas invasoras das duas grandes cidades do país, Kiev e Kharkiv, os ucranianos admitem dificuldades para conter o avanço russo. O Ministério do Exterior ucraniano, Dmitry Kuleba, diz que a intensidade dos ataques no Dombás aumentam a cada dia e que a ofensiva russa na região é a maior em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Para a inteligência militar britânica, o plano de Vladimir Putin é cercar e conquistar três cidades estratégicas. E assim, dominar totalmente o Dombás, que já é ocupado em grande parte por separatistas pró-Moscou desde 2014. A Ucrânia pede mais armas aos países ocidentais para enfrentar a força da Rússia, que segundo o presidente Zelensky, está custando até 100 vidas por dia. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia disse que a operação militar vai continuar até que todas as metas sejam cumpridas e que Moscou não estabelece prazos para atingir seus objetivos. As consequências do conflito são cada vez maiores. Os preços de energia dispararam e o mapa de segurança da Europa deve mudar, com os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia. Nos três meses, milhares de pessoas morreram, entre civis e militares. Mas não há um balanço preciso. Somente em Mariupol, autoridades calculam 20 mil vidas. Oito milhões de pessoas foram deslocadas internamente e mais de seis milhões precisaram fugir para outros países. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 437 milhões, 142 mil e 38 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 93 milhões e 625 mil. E veja a seguir, a Câmara dos Deputados começa a discutir a cobrança de mensalidades em algumas universidades públicas. E ainda, a Procurador-Geral da República, Augusto Aras, perdeu a paciência e partiu para cima de um colega durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, bateu boca com o colega e partiu para cima dele durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. A discussão foi transmitida ao vivo e mostra o momento em que Aras se levantou e foi em direção ao Procurador Nível de Freitas. A briga teve que ser apartada pelos membros do órgão. Durante o bate-boca entre os dois, Aras disse que o colega não era digno de respeito. Aras então se levantou e partiu para cima da mesa do colega. A transmissão chegou a ser interrompida e alguns momentos após a confusão ela foi retomada. Vamos ver as imagens que foram coletadas hoje durante a audiência do Ministério Público que envolve o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele se levanta e aí sim ele parte para cima do colega numa sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação da medida provisória que reformula a aviação civil e restabelece o despacho gratuito. Em viagens nacionais, os passageiros poderão levar até 23 quilos sem pagar nada. Nos voos internacionais, o peso cai para 20 quilos. A medida já foi aprovada pelo Senado e agora só depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro que avisou que é contra a gratuidade. E a Câmara dos Deputados marcou para a próxima semana a votação da proposta de emenda constitucional que propõe a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Segundo a PEC, o valor da mensalidade seria definido pelo Ministério da Educação. A PEC estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados desta terça-feira. Mas, segundo o relator, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, a proposta deverá ser adiada para a semana que vem. De acordo com o texto, a gratuidade será mantida apenas para estudantes comprovadamente carentes definidos por comissão de avaliação da própria universidade, com base em valores mínimo e máximo estabelecidos pelo Ministério da Educação. A ideia é que as instituições usem os recursos captados para dívidas de custeio, como água e luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. O deputado e autor da proposta, general Peternelli, do PSL de São Paulo, afirmou que a gratuidade atual gera distorções graves na sociedade, pois privilegia os alunos de família de maior renda que estudam em escolas particulares. Peternelli citou um estudo do Banco Mundial, divulgado em 2017, que recomendou a cobrança de mensalidade nas universidades públicas como forma de diminuir as desigualdades sociais no país. Contudo, antes mesmo de ser votada, a CCJ ainda irá analisar se a PEC não viola as cláusulas pétreas da Constituição. Por ser uma proposta, a aprovação depende dos votos favoráveis de 3 quintos dos deputados, ou seja, 308 em dois turnos. Após a aprovação em uma casa, é enviada para o Senado. Se aprovada, é promulgada na forma de emenda constitucional. A prévia da inflação medida pelo IBGE nos primeiros 15 dias de maio ficou em 0,59%, menos da metade de abril. O que ajudou a segurar o IPCA 15 foi a queda da conta de luz, que baixou mais de 14% por causa da mudança na bandeira, que agora é verde, sem acréscimos. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira depois de três dias seguidos de queda, um dia antes do Banco Central norte-americano emitir nova sinalização de política monetária. A alta foi de 0,16% e encerrou cotada em R$ 4,81 na venda. A Bolsa de Valores também subiu 0,21%, com 110.580 pontos. A cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, está com bandeira vermelha por conta do número elevado de casos de dengue. Só este ano, quase 500 pessoas foram contaminadas. Restos de construção, móveis velhos, sapatos, roupas, entre tantos outros objetos desprezados em via pública. Além da sujeira e da proliferação de insetos, os locais assim são berço também para a reprodução de mosquitos Aedes aegypti, que são os responsáveis por doenças como a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. 65% dos casos registrados de dengue aqui em Dourados foram notificações nos bairros da região oeste da cidade. De janeiro até agora, aqui no município, 482 pessoas tiveram a doença. De acordo com a demanda de notificação, nós intensificamos nossas visitas. Nós saímos de 2.200 para 3.000 visitas diárias. Os agentes entenderam que era o momento que o município precisava deles, só que nós temos ainda dificuldade dos munícipes não receberem os nossos agentes de combate à endemia, onde são as pessoas mais preparadas para estar auxiliando, para estar fazendo o primeiro tratamento, que seria o tratamento mecânico, para posteriormente fazer um tratamento químico, que é a base de inseticidas ou outro larvicida. De janeiro até agora, foram notificados no município 944 casos. 141 negativos, 482 positivos e 321 ainda aguardam resultado. Para o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, três fatores foram responsáveis pelo decreto estadual de bandeira vermelha no município. Por conta das chuvas e provenientes criadouros que nós ainda não conseguimos fazer essa identificação, os moradores, os munícipes ainda têm a falha de não achar que aquilo é um local que possa ser proveniente para o Aedes aegypti. Isso é um fator primordial de que está prevalecendo, isso aí está favorecendo o crescimento. Nós temos um outro fator que é a sazonalidade da reprodução do Aedes aegypti, que está sendo do período de fevereiro a maio, então é um período bastante crítico, então chama a atenção do serviço de saúde pública, então isso requer a nossa atenção. E vindo de mão para nos dificultar, atrapalhar ainda mais, que seria a nova virulência. Nós temos uma nova cepa que nós estamos encontrando, que é o vírus D1, o vírus circulante no município, no estado, que a gente tem alta incidência, é o vírus D1. Na última epidemia nós tivemos grandes casos do D4, então isso tem dificultado que a população ainda não tenha uma certa resistência e uma certa imunização contra o vírus D1. O maior número de casos registrados estão nos bairros altos do Indaiá, Parque Alvorada, Jardim Novo Horizonte e no Grande Flórida. Nós temos duas situações que o Centro de Controle de Zoonoses fez o levantamento, que é uma região onde tem maior quantidade de águas e escoamento das águas pluviais, que a gente pega a Via Parque, que é o contorno daquela região. Então nós encontramos dois locais abandonados, que tem grande incidência, que com certeza pela quantidade de focos que nós encontramos, seria responsável por grande parte desses aumentos de casos notificados em Dourados. E veja a seguir, a Câmara dos Deputados aprova o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. E veja também, em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, começam as caravanas pelo Brasil para levar cursos e oportunidades a mulheres que querem empreender. Os membros da Organização Mundial da Saúde reelegeram Tedros Adhanom como diretor-geral por uma ampla maioria para um novo mandato de cinco anos. A votação secreta foi realizada na Assembleia Mundial da Saúde, que acontece em Genebra. E uma ampla maioria dos 194 estados-membros da OMS se pronunciou a favor de Tedros, o único candidato na disputa. Com 57 anos, o doutor Tedros é especialista em malária. Graduado em Imunologia, doutor em Saúde Comunitária e foi ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia. Seu primeiro mandato à frente da OMS ficou marcado pela pandemia de Covid-19. Era 31 de dezembro de 2019, quando nosso escritório, em Pequim, detectou um relatório no site da cidade chinesa de Wuhan sobre uma nova doença de causa desconhecida, semelhante à pneumonia na época. A gestão também foi marcada pelos conflitos no Iêmen e na Ucrânia. O diretor tem pela frente o desafio de reforçar a agência da ONU, principalmente para prevenir e gerenciar melhor futuras epidemias. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o reajuste de 10,8% para o salário mínimo no ano que vem. O valor passará R$ 1.212. Pelo menos oito deputados quiseram ampliar o valor, mas a relatora da proposta, Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, que é vice-líder do governo na Câmara, não acatou os pedidos. Falta agora a votação do Senado. E começou hoje a Semana Nacional da Conciliação. No estado de Mato Grosso do Sul, a campanha do Ministério Público do Trabalho vai até o final do mês. Uma oportunidade de encurtar o tempo de resolução de ações trabalhistas, que em média levam pelo menos dois anos. Uma negociação tranquila, na mais completa harmonia. Tudo se resume à palavra conciliação, e foram muitas no mês de maio. Até o dia 21, 619 conciliações, que resultaram no pagamento de R$ 135 milhões a 2.500 trabalhadores. Na conciliação, o tribunal atua como um facilitador do diálogo. E o índice de cumprimento desses acordos é muito maior do que o cumprimento da sentença. Ali, por exemplo, está acontecendo a conciliação de processos de 75 trabalhadores de um frigorífico aqui do estado. Valor total da causa, R$ 500 mil. Os trabalhadores entraram na Justiça em 2014 para cobrar insalubridade e a pausa térmica durante um certo tempo de serviço. É uma pausa de 20 minutos a cada 1 hora e 40 trabalhados dentro da Câmara Frigorífica. No período de 2009 a 2015, essa pausa não era concedida. Caso não tivesse o acordo, o processo iria se arrastar por mais tempo. Se nós fôssemos discutir os cálculos do processo, nós levaríamos em torno de 2 a 3 anos para ver um resultado prático. Com o acordo, nós já conseguimos resolver dentro de 10 a 15 dias úteis, esse dinheiro já é depositado. Para a empresa, também foi um bom negócio. Nós optamos por fazer a conciliação para resolver esse processo de uma forma mais rápida, mais breve, com menos procedimentos internos. Nesta segunda-feira, foi a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Nos últimos dois anos em Mato Grosso do Sul, 45% dos processos resultaram em acordo. Essa semana é focada no fomento da conscientização da solução amigável, da possibilidade de solucionar o processo de forma direta pelas partes com o auxílio do tribunal. Mas, ao longo de todo o ano, nós estamos abertos à conciliação. Pode pedir dentro do processo, pode mandar e-mail, pode telefonar para a vara. E nós temos também no nosso site, na aba conciliação, um formulário, onde a parte coloca o nome dela e manifesta o interesse em conciliar. Então, são várias formas de se pedir uma audiência de conciliação. De ontem para hoje, o Brasil contabilizou 239 mortes e 14.674 novos casos de Covid, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Dos mais de 30.836.000 diagnósticos, mais de 29.885.000 pessoas se recuperaram e 285.000 seguem em acompanhamento. E aumentou o nível de consumo dos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o patamar subiu 4,4% em abril e atingiu o maior índice dos últimos dois anos. Segundo a CNC, o resultado é provocado pela melhora na avaliação do mercado de trabalho atual. Segundo o presidente da Confederação, José Roberto Tadros, as famílias estão se sentindo mais seguras em seus empregos desde agosto do ano passado. O que poderá prejudicar o otimismo, segundo ele, é a alta de juros e a inflação. Campo Grande, capital sul-matogrossense, foi a primeira cidade do país a receber a Caravana Brasil para Elas. Uma iniciativa do SEBRAE e do governo federal, que oferece cursos e oportunidades para mulheres que querem empreender. São mais de 1.100 mulheres que vieram para o centro comunitário do Copa Vila II em Campo Grande para um start do empreendedorismo. Elas vieram de 43 caravanas, de 25 municípios e 18 bairros da capital. Mulheres que despertam o interesse de empreender desde cedo, como a Raíssa, que tem 16 anos e quer criar o próprio negócio. Foi espaço também para aquelas que já começaram a transformar a vida, como a Morena, que trouxe seu artesanato e sua arte. E esse aqui fala da história da missão dos pais nesse planeta Terra, que é encaminhar os filhos a Deus. Ele passa por vários processos, uma casa, depois chegam os bebês, depois os pais percebem que a missão dos pais nesse planeta Terra é encaminhar os filhos a Deus. A Isabela gostou. Eu queria aprender a origami, aprender a história também. A Denise é um exemplo de mulher que se transforma na necessidade. Ela vende calçados. Tenho três crianças, então para mim trabalhar para fora ficou meio complicado. Sou formada em técnica em enfermagem, mas esse ano sem condições. Aí as vendas estão me ajudando bastante. Durante a caravana Brasil para elas, há workshops, palestras e profissionalização. E para aquelas mulheres que querem aprender uma profissão neste espaço aqui há um curso de panificação. Há ainda outros cursos, como por exemplo, design de sobrancelhas e mais. Tem ainda a costura criativa, entre muitas outras oportunidades. Cursos que as mulheres estão fazendo aí de azulejistas, eletricistas, todas essas áreas, são mais de 900 cursos oferecidos aqui no estado do Matros do Sul para as mulheres do nosso estado poderem se capacitar, buscar um espaço e também empreender. A caravana vai passar por todo o Brasil, mas Mato Grosso do Sul é o pioneiro. Aqui seria um bom piloto para a gente conseguir mapear o que as mulheres querem, aonde elas querem chegar, a gente calibrar um pouco mais, aonde é que estão as necessidades para que a gente seja assertivo e viaje pelo Brasil inteiro com essa caravana do Brasil para elas. Durante o discurso, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia ainda comentou que o investimento na mulher é o caminho para um retorno positivo para o país. Um real investido numa mulher gera cinco vezes o resultado de política pública de qualquer outro real investido, porque a mulher investe muito na família, na educação dos filhos e no futuro. E veja a seguir, surfista alemão bate recorde ao passar pela maior onda do mundo, com 26 metros de altura. E no Dia Nacional do Café, o ideal é fazer uma pausa para um dos melhores produtos do mundo. O deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, disse hoje que foi tirado do cargo de vice-presidente da Câmara por uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. O motivo é que ele trabalha contra o projeto do governo que reduz o imposto sobre produtos industrializados. Oficialmente, a troca da mesa diretora da Câmara dos Deputados é por conta da mudança de partidos. O agora ex-vice-presidente Marcelo Ramos foi eleito para o cargo quando pertencia ao Partido Liberal, que é a legenda detentora desta cadeira na mesa diretora. Só que durante o período da janela partidária, Marcelo Ramos se filiou ao PSD, que não dispõe de uma cadeira na mesa. Com determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conseguiu o direito de trocar a gestão da casa, porque no entendimento da Suprema Corte, a vaga pertencia ao partido e não ao parlamentar. Por isso, Marcelo Ramos foi retirado da mesa. No entanto, para o deputado Marcelo Ramos, a saída dele da mesa diretora da Câmara dos Deputados não tem nada a ver com jurisprudência, e sim com motivações políticas. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro teria articulado com Arthur Lira a saída de Marcelo Ramos da mesa diretora da Câmara. Isso porque o parlamentar lideraria o grupo de deputados que articulam no Supremo Tribunal Federal a desistência, a revogação do decreto que prevê cortes no IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Jamais me sujeitaria a indecorosa proposta de me calar em relação aos ataques que o presidente Bolsonaro tem feito à Zona Franca de Manaus para permanecer tranquilamente na vice-presidência da Casa. Os empregos dos amazonenses, as escolas dos amazonenses, os hospitais dos amazonenses, a Universidade do Estado Amazonas, os recursos destinados ao interior do Estado Amazonas não cabem na vice-presidência da Casa. Os decretos que prevêem cortes de 35% no IPI de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e o corte total do imposto de concentrados de refrigerante são duas pautas que a bancada do Amazonas luta de forma contrária. Isso porque, na visão dos parlamentares do norte do país, os decretos atrapalhariam o desempenho econômico de Manaus e prejudicariam a abertura de vagas de emprego. Atualmente, os dois decretos estão suspensos porque o STF atendeu ao pedido dos parlamentares do Amazonas, os quais Marcelo Ramos seria o líder. As segunda e terceira secretárias da mesa também foram retiradas do cargo. Marília Reis, do Solidariedade, e Rose Modesto, do União Brasil, também não fazem mais parte da mesa diretora. As vagas pertencem aos parlamentares do PT e do PSDB. Mas quero, por fim, dizer que não serei eu a expor a casa e desgastar a casa mais ainda. Não farei disso uma guerra, porque as minhas energias continuarão sendo utilizadas para defender a Zona Franca de Manaus. E depois de amanhã, a Câmara vai se reunir para eleger o novo vice-presidente da casa. O presidente Jair Bolsonaro queria para a vaga o pré-candidato ao governo de Goiás, Vitor Hugo. Mas o PL decidiu indicar Lincoln Portela, que é da bancada evangélica, e foi eleito pelo partido em Minas Gerais. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje o registro da federação partidária que vai respeitar as novas regras eleitorais. O PT, PCdoB e o PV deverão ficar unidos, como se fossem um partido só nas eleições de outubro e durante os próximos quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal. Esta foi a primeira federação que recebeu o aval do TSE. O prazo para o registro de outras vai terminar na próxima terça-feira. A infância é a fase mais importante para a formação humana. Por isso, as experiências adquiridas nesse período são determinantes para o desenvolvimento mental, emocional e social ao longo da vida. Crianças e adolescentes que sofrem violências têm consequências sérias na fase adulta. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, entre as denúncias de violações contra esse público, cerca de 20% estão ligadas à violência sexual. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. De janeiro a dezembro de 2021, foram mais de 18 mil denúncias contra violação de crianças e adolescentes, somente relacionadas à violência sexual, contabilizadas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Neste ano, já foram registradas mais de 4.400 denúncias no país. Apesar do alto número, muitas delas não são notificadas, pois na maioria das vezes o agressor manipula e impõe medo nas vítimas. De acordo com Erika Alves, é necessário observar as crianças e adolescentes a fim de identificar o possível abuso ou exploração. A vítima, na maioria das vezes, ela não vai falar claramente que está sendo violada, que está tendo seus direitos violados. Na maioria das vezes, ela vai se calar. Então, quais são esses sinais que ela está sendo violada? Uma criança reclusa, uma criança que não tolera o abraço, uma criança que não sai do quarto, uma criança que não permite que o pai ou a mãe esteja próximo quando ela vá tomar banho, uma criança que não tolera o toque. Normalmente, na maioria dos casos, são sinais de que ali está ocorrendo a violência. Toda a sociedade deve mobilizar-se, familiares, amigos, vizinhos, qualquer pessoa que se depare com a prática dos crimes. Todos que estão em volta desse público nosso, que são crianças e adolescentes, eles precisam observar e a mínima suspeita de que algo esteja acontecendo precisa denunciar. Então, ou seja, outros contextos familiares, comportamentos suspeitos por parte do agressor, do abusador, são perfis que, claro, não há algo profissional. É muito amador, inclusive. Mas, se a família, se os vizinhos, se a escola identificar um comportamento diferente naquela criança, naquele adolescente, ou na família em si, e aí agora eu já integro aqui também agentes de saúde, por exemplo, que vão nas residências fazer visitas, agentes de endemias, CRAS, que são órgãos, que são setores, que são serviços públicos ofertados às famílias, que podem também identificar. Nenhum de nós é dado o direito da omissão. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar aponta que um a cada sete brasileiros já sofreu algum tipo de violência sexual ao longo da vida. Erenildes explica o importante papel das instituições de ensino no combate. Através da escola, a gente recebe denúncias, denúncias gravíssimas, principalmente do abuso sexual, que na escola elas têm uma equipe multidisciplinar, que é como se diz, elas são capacitadas para entender aquele adolescente, aquela adolescente que está sendo vítima de abuso. Porque aquela criança, aquela adolescente, quando chega à escola, ela aparece com alguns aspectos que aquela coordenadora, aquela psicóloga da escola, assistente social, professor, tem as habilidades para identificar essa violação. Segundo a instituição Shidhud Brasil, são 500 mil casos todos os anos de exploração sexual infantil. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking, perdendo apenas para a Tailândia. Estima-se que apenas 10% dos casos sejam notificados. Erika fala sobre os registros em Teixeira de Freitas. Se a gente pegar o ano de 2021, nós temos aí quatro dados estatísticos, ao longo de todo o ano, mas a gente tem aí uma média de, na região geográfica do Conselho 1, do qual eu faço parte como presidente no momento, nós tivemos aí 21 casos de abuso e 12 casos de exploração. Em 82% dos casos, as vítimas são meninas. Quatro meninas de até 13 anos são estupradas por hora. 51% das crianças abusadas têm até 5 anos. Mais de 51% das vítimas têm idade entre 12 e 17 anos. Mais de 45% das crianças abusadas são negras. O índice é maior no ambiente familiar. De 60 a 70% das violações acontecem em casa. Nós temos casos aqui de mães que estão sendo vítimas de violência doméstica, ameaça, agressão física, psicológica, e isso respinga nos filhos. Então, na maioria das vezes, o que é mais comum acontecer, ela é vítima, os filhos são vítima, e aí por medo, por ameaça, por intimidação, ou às vezes por dependência emocional, dependência financeira, ela acaba sendo coagida a não denunciar. O abusador geralmente é um parente ou pessoa próxima, homem, sendo pai ou padrasto, com idade entre 25 e 40 anos. As denúncias podem ser feitas ao Conselho Tutelar por meio dos seus contatos e mídias sociais pelo Disque Sem ou aplicativo Sabe, do governo federal. A farmacêutica Moderna informou nesta terça-feira estar realizando testes para desenvolver uma vacina contra a varíola do macaco. A Anvisa emitiu uma nota alertando a necessidade da adoção de medidas semelhantes às usadas no combate contra a Covid, como distanciamento, máscaras e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves para impedir a entrada da doença no Brasil. Com a situação alarmante, diante do aumento no número de casos, uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos também foi criada pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo elaborar um plano para o rastreamento de casos suspeitos e na definição do diagnóstico clínico e laboratorial para a doença. Por não terem o aval da Anvisa, os medicamentos existentes para o rastreamento da doença não estão disponíveis para comercialização no Brasil, o que impede o seu uso e venda no país. O registro mais recente de medicamento contra a doença expirou em 2010. Em caso de um surto desenfreado da doença, o órgão pode realizar a autorização para uso emergencial, modalidade criada durante a pandemia da Covid-19. Nenhum caso foi relatado no Brasil, mas no mundo todo já são mais de 250 infecções confirmadas e suspeitas, a maioria delas no continente europeu. As vacinas disponíveis contra a varíola humana também fornecem proteção contra essa versão da doença, sendo capazes de promover a chamada imunidade cruzada, quando o sistema imunológico usa defesas prévias desenvolvidas contra um micro-organismo para combater outro parecido. Embora a Organização Mundial da Saúde informe que não exista a necessidade de vacinação em massa, porque principalmente as medidas de higiene vão ajudar a controlar o problema, a farmacêutica moderna está testando potenciais imunizantes para suprir a doença. Os estudos estão na fase pré-clínica e ainda não envolvem voluntários humanos. A varíola do macaco é uma doença infecciosa, geralmente leve, presente em partes da África Ocidental e Central. Ela é espalhada por contato próximo e pode ser evitada por meio de medidas de isolamento e higiene. Dores de cabeça e no corpo, cansaço e erupções cutâneas nas mãos e pés são os principais sintomas da doença. A recuperação geralmente acontece no período de duas a quatro semanas, mas em algumas ocasiões ela pode ser fatal. Hoje é dia nacional do café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, de cada dez pessoas que têm mais de 15 anos de idade, nove consomem a bebida, que ao contrário do que muitos pensam, pode fazer bem à saúde. Você quer uva? Não, quero café. O café nosso de cada dia é assim. Café é o dia a dia. A gente toma café em todo momento do dia. Café é aconchego, é carinho. Quando a gente está em casa, quando a gente toma um café e sente o cheiro de um café, a gente se sente acolhido. E o café também é saúde, como explica a nutricionista. Nos ajuda no emagrecimento, melhora o desempenho físico e mental. A gente já tem testes aí. Até em atletas que melhoram o seu desempenho. Atletas e seres mortais como nós, que fazem academia todos os dias, ou então que fazem exercícios físicos. Mas isso melhora muito o desempenho, porque também ativa o metabolismo e faz com que a gente tenha um pouco mais de disposição. É mais disposição para malhar e para pensar. A doutora ressalta que, por elevar o nível de concentração, o café também ajuda no tratamento de pacientes de doenças, como o Parkinson e o Alzheimer. Já tem estudos que comprovam que o café faz com que as pessoas que têm esse tipo de doença autoimune, elas conseguem sustentar por muito mais tempo uma fase estável da doença. Justamente pelo nível de cafeína, por manter a pessoa mais ativa, mais atenta. Não é à toa que muita gente já acorda com ele. É a primeira bebida do dia para acordar, levantar bem. Coado, expresso, carioca, americano, caputino, personalizado. Quando o assunto é café, são várias as possibilidades. Agora imagine um café que é literalmente a sua cara. Bem, esse aqui é o meu. A tecnologia está nesta cafeteria localizada na Liberdade, em São Paulo. É aquela máquina de impressão 3D que imprime a imagem, feita com o extrato de café. O extrato de café é pulverizado na camada ou do chantilly ou da própria crema. Então é um produto totalmente consumido, totalmente seguro. Não utilizamos nenhum tipo de corantes e nem corantes artificiais. E é rápido ou demora? Nossa, é coisa de 5 segundos. Tem o preparo da bebida e aí 5 segundos para fazer a impressão da foto. Um café diferente para um momento marcante e aquele básico para qualquer hora do dia. Mas diferente do que muitos pensam, o café não pode ser preto. O café tem que ser assim, marronzinho. Vamos ver se ele está aparecendo aí. Mais claro. E dentro da xícara não pode ficar aquele café preto. Sabe aquela borra preta assim? O café quando ele é muito escuro, muito preto, ele já muitas vezes passou por um processo de torra muito acentuado. E isso para a gente não é legal. Isso é o que dá muitas vezes a dor de estômago, que causa um pouco de dor de cabeça, um mal-estar. Ah, olha, a gente tomei um café hoje, mas que legal. Muitas vezes é isso. Ele se torna até um pouco agressivo, né? E tem limite, viu? Segundo a nutricionista, 5 xícaras de 50 ml por dia é o máximo que pode ser ingerido por um adulto. E tem mais um detalhe. Eu sempre digo assim que café é café. Não é café com açúcar, não é café com mel, não é café com nada. Café é café. Simples assim. A gente não adoça café. Jamais. E é claro que eu encerro essa reportagem com um brinde aos amantes de café como eu. Saúde! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite e fique na paz. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri